Beleza galera, esse é um pequeno update que eu tô fazendo, que é pra mostrar pra vocês como foi a foto e imagem Brasil ontem que foi em São Paulo Eu me diverti pra caramba e eu fiz algumas filmagens pra mostrar pra vocês como é Hoje tá tendo mais uma que hoje é dia 16, é o último dia, mas ano que vem vai ter de novo Então dê uma olhadinha se vocês se interessarem, ano que vem vocês podem estar indo É de graça, é aberto ao público, é só vocês imprimirem a credencial antes, no dia que vocês desejarem Aí vocês podem fazer a inscrição diretamente no site que eu vou postar o link aqui na descrição E espero que vocês gostem, tem até eu pagando mico, que eu dancei lá pra ver se consegui ganhar alguma coisa, não consegui Pra se perder dois sorteios que eles sortearam a McKenna e uma Nikon Não, a Nikon não sortearam É uma câmera da Panasonic E eu não ganhei nada, nada mesmo Na verdade eu trouxe algumas coisas, deixa eu mostrar pra vocês Essa aqui é a credencial, não sei se eu tô aparecendo direito porque eu tô abaixada, não tô sentada Essa aqui eu ganhei essa caneta da Keno E tem uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, mas eu não tô achando aqui Eu não tô achando a merda que eu tô procurando, mentira, não é uma merda É uma foto da Fujifilm que eles fizeram, tipo uma Polaroid Só que não é a mesma coisa porque a Polaroid tem um estilo mais bonito Não querendo criticar, mas eu acho a Polaroid linda Se alguém quiser me dar uma Polaroid pode estar me dando Mas é isso então, espero que vocês gostem do vídeo E o mesmo esquema Se inscrevam aqui em cima Curtam aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo Deixa seu comentário se gostaram ou não Se vocês quiserem também vocês podem estar me seguindo aqui no Twitter E só Obrigada, até o próximo vídeo Ah, lembrando Eu vou fazer outro vídeo Eu acho que eu vou estar postando sexta-feira ou sábado à tarde Eu ia fazer semana passada Mas eu fiquei doente, eu tive uns problemas Então eu acabei não fazendo Tive desvídeo, criatividade, tudo que eu falava na câmera não fazia sentido nenhum Eu me senti um robô Então eu vou fazer o vídeo Eu ainda não sei o tema No próximo vídeo eu só vou ligar a câmera e vou começar a falar Pra ver se fica bem natural igual eu estar saindo esse vídeo Eu tenho umas ideias aí que estão vindo por aí Que o amigo meu deu pra mim Não, o amigo meu deu pra mim não Umas ideias que falaram pra mim fazer Que eu futuramente pretendo estar colocando em prática E tem uma coisa que eu queria mostrar É Para os fãs de carro, tem Opa Dá pra continuar a outra balada Não, é só fotografia galera Tem mulheres gostosas e carros Aí no interior do carro Você pode continuar a super balada Um dia quando eu for rica Vou ter um carro desses, super demais Só que você encontra quando acha que não pode ver mais nada feio nesse andar Não é só câmera que tem aqui Temos também mulheres bonitas Vamos ter um sorteio Torçam por mim pra eu ganhar câmera Depois eu falo se eu ganhei E aí Tchau 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 E aí Tchau Tchau Vamos lá galera, rebolando, aplaudindo, vamos lá Aê galera, batei na mão, vamos lá galera, vamos lá, vamos agitar Vamos lá galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá